Fala galera, tudo bem? Hoje a gente veio gravar esse golf aqui. Sabe que tá cheio de golf no canal, mas cada um é historinha chique, sacou? Bora pra esse. E aí galera, beleza? Meu nome é Eduardo, 31 anos. Eu sou o dono do joinha ali, vou contar um pouco da história do carro. O carro é um Golf Sport Line 1.6. Ele é ano 2010-11. Ele tem 103 cavalos de potência no documento. Desde que eu me entendo por gente, por carro, assim, que eu sempre curti carro. Foi sempre meu sonho. Sempre quis ter um golfão. Sempre ouvia a galera falando assim, cara, no dia que você dirigir um golf, não vai querer trocar de carro. Um amigo nosso em comum teve um Golf Sport Line 2013, branco também, um tempo atrás. E eu era apaixonado no carro. Quando eu fui comprar meu carro, eu queria muito comprar dele. Ele ia vender porque teve filho e tal. E não conseguiu vender pra mim porque ele precisava do dinheiro com uma certa urgência. E beleza. Tipo, adiei o plano do Golf, comprei um palho. E depois de três anos e meio aí, adiando o planejamento, surgiu a oportunidade do Golfão. Eu achei ele num anúncio na OLX. Já comprei ele montado desse jeito aí. O mérito dele estar desse jeito montado é do antigo dono. Mas foi a realização de um sonho de criança. O Golfão ele é montado na Zaro 20 VR6. Pneu 215, 30, 20. É um pneu específico pra essa medida de roda. Onde você consegue também passar na parte de legalização, nas vistorias. Então é uma medida obrigatória pra vistoria. E eu gosto muito dele, já deixei, não tenho vontade de mudar. É essa medida que eu quero ficar. Suspensão A dele é da Castor, da lenta, modelo lenta. Bolsas retas na frente, bolsas folem atrás. Não tem ponta de eixo, por causa ainda da legalização. Então, se eu fizesse isso ele ia baixar além do permitido. Mas vou colocar, se Deus quiser, vai ficar legal, vai baixar legal. Música O som dele é todo montado na Beats Bass. Também ele é todo montado com Tiger Audio. São 14.69 Tiger Audio de 120 RMS. Oito tweeters Tiger Audio também. Quatro Subwoofers Tiger Audio de 450 RMS. Uma Hotstar 1600 tocando grave. Uma banda 2000 tocando a voz. E uma banda 400 pra tocar os tweeters. É um crossover estético, são cinco canais. Um DVD 2G da Paine, modelo antigo ainda, aquele que sai à frente. Mas é bem bacana. E... Edson é isso que ele tem. Música 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 Então, velho. Em relação ao sonho de conquistar um carro. De ter um carro montado, de ter um carro baixo, um carro bacana. Meu conselho mesmo, na verdade, é sempre pé no chão. Primeiro pra você poder definir seus objetivos. Saber o que você quer. Saber do que você vai precisar abrir mão. Porque, de fato, é um sonho caro. São muitas coisas envolvidas. Então, assim, a gente precisa mesmo definir nossos objetivos, nossas metas. Abrir mão do que é mais secundário pra conseguir o objetivo lá na frente. Mas, com certeza, se trabalhar direitinho, se manter o foco, se acreditar que seu sonho é possível, você vai chegar lá. Não tem erro, não tem erro. Pode acreditar, faz direitinho. Que Deus vai abençoar, vai chegar lá o seu dia. Vai dar tudo certo. Então, rapaziada, espero que você tenha gostado aí da história do golfão. Um sonho de criança. Lindo. Lindo demais. E aí, se você gostou, não esquece não. Se inscreve aqui no canal, Nave de Quebrada. Dá o like aí no vídeo. Já compartilha com a rapaziada. E vamos lá. Vem junto. Finalzinho do vídeo aqui. Eu queria falar pra vocês pra gente fortalecer um pouco a cena de Brasília. Tem um canal do amigo nosso. Que é o Denis do Truvemos TV. Tá aqui na descrição do vídeo aqui. Tá aparecendo aqui também pra vocês. Se inscreve no canal do Moleque. Moleque tá aí, ó. Há dois anos já no YouTube. Nunca desistiu. Tá aí fortalecendo a cena automotiva de Brasília. Então, vamos dar uma força pro Moleque. Se embora. E até o próximo vídeo. Falou. Um, ele é comercial. R Verse Luz questions. Canções voos. Nham Kumas.